Nintendoban, e um vídeo rapidinho, só pra avisar aí que saiu um update pro Pokémon Zord e pro Pokémon Shield O update é o 1.1.0 Então os dois pokémons tiveram esse update Não sei informar se corrigiu algum erro, se acrescentou alguma coisa Porque como vocês sabem eu não jogo esse jogo Mas só pra falar que saiu E quem fez bloqueio comigo, se quiser me pedir o link desses dois É só me mandar um adx Um abração a todos e até o próximo vídeo